Desde que descobriu que o brinco que encontrou em seu quarto é de Joyce, Violeta tem mantido os olhos bem abertos sobre a rival e em volta por cima. Nos próximos capítulos, a vilã se encontrará com a ex-namorada de Osmar, a aterrorizará e fará graves ameaças. A situação de Joyce piorará drasticamente a partir de cenas previstas para serem exibidas no capítulo de segunda, dia 11 na novela da Sete. Violeta se encontrará com a inimiga e mostrará a ela o brinco que achou em sua mansão. Violeta fará uma espécie de tortura psicológica com a irmã de Beliza. Ela deixará claro que já entendeu que Joyce tem tentado se aproximar de Osmar e reatar o relacionamento do passado. Violeta afirmará que não tolerará qualquer pulada de cerca do namorado, muito menos as investidas de Joyce. Já no capítulo de terça-feira, dia 13, a Meger ameaçará Joyce e deixará claro que ela correrá risco de perder a vida caso insista em tentar ficar com Osmar. Joyce se assustará com as ameaças e contará para Sebastian o que ouviu da contraventora. O mordomo ficará assustado com o perigo que sua amada patroa está correndo e fará algo para tentar ajudar. Sebastian procurará seu irmão Jô e pedirá que o capanga não permita que Joyce se aproxime nem de Osmar, nem de Violeta nem da mansão em que eles vivem. Já Madalena, coitada, sofrerá traição dentro de sua própria casa. Madalena viverá dias de muito estresse, raiva e decepção nos próximos capítulos de Volta por Cima. Após descobrir que Osmar embolsou o dinheiro que Lindomar ganhou na loteria, ela se decepcionará muito com Tati. A protagonista descobrirá que a irmã está totalmente do lado do tio ladrão. Tati sempre se mostrou favorável a desfrutar dos novos luxos de Osmar, desde que ele começou a morar com Violeta e a viver uma vida cheia de riquezas. A situação, no entanto, mudará quando Madalena confirmar que o tio pegou toda a fortuna do bilhete premiado de Lindomar, um dinheiro que deveria ter ido para as mãos dela. De Tati e da mãe, Doralice. As duas irmãs passarão a se enfrentar constantemente, com Tati defendendo Osmar e Madalena o acusando de ter cometido um ato grotesco. No final da semana, em cenas previstas para irem ao ar a partir desta sexta-feira, dia 8. O caso ficará ainda mais delicado após Doralice ser vítima de um incêndio no barracão de Batebola. Ela será resgatada por Jão, levada para um hospital e se recuperará. Osmar e Madalena, no entanto, empreenderão uma nova briga para ver quem fica com Doralice. O pilantra vai querer levá-la para a mansão de Violeta, onde achará que ela poderá ser mais bem cuidada. Madá, é claro, será terminantemente contra e achará esta proposta um absurdo. Tati, mais uma vez, se colocará ao lado do tio. Ela frequentará a mansão, adorará o ambiente e aceitará todos os presentes que receberá de Osmar. Ao voltar para casa com os mimos, será flagrada por Madá. A protagonista considerará uma traição o fato de a irmã se vender tão facilmente para o dinheiro ganhado de forma desonesta por Osmar. As duas discutirão, e o clima ficará péssimo na casa da Vila Cambucá.